Música Bem-vindos de volta a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com a exposição fotográfica Entre Montes Brancos e Espelhos d'Água. A mostra contrasta o passado e o presente de Cabo Frio através das lentes do ícone da fotografia, Volney Teixeira e da cabofriense Bea Martins. A atração é gratuita e está aberta a visitação até o dia 21 de outubro no Sesc Niterói. A peça O Susto lança um olhar sobre a perda. A partir da vivência coletiva da pandemia, a montagem aborda temas como o luto e a finitude humana. A gente não está preparado para o tempo. O filho não se prepara para o pai virar filho. O pai não se prepara para o filho virar pai. A temporada vai até o dia 27 de agosto no Sesc Tijuca, de quinta a sábado, às sete horas da noite, e aos domingos, às seis horas da tarde. Com humor ácido, a peça Cancelados promete muitas gargalhadas em curta temporada em Ipanema. A comédia crítica, subversiva e politicamente incorreta satiriza a hipocrisia de uma sociedade moralista cheia de segredos por debaixo dos panos. É uma noxia, é do lirismo da coisa, do lirismo, da poesia. A temporada em Ipanema vai até o dia 31 de agosto. As apresentações serão às quintas-feiras, às oito horas da noite. O espetáculo Para Meu Amigo Branco traz à tona o racismo estrutural brasileiro. A trama gira em torno de um conflito entre um pai negro e um pai branco após uma ofensa racial entre crianças em um ambiente escolar. O enredo coloca em evidência que as primeiras construções racistas se formam ainda na fase da infância. Meu Amigo Branco está em cartaz até o dia 20 de agosto no Sesc Copacabana. As sessões são de quinta a domingo, às oito horas da noite. O espetáculo de dança Yamessan realiza apresentações gratuitas em arenas do Rio de Janeiro. A apresentação coreográfica é uma exaltação à potência das mulheres negras. Vem! Chama ela que ela tem! Vem! 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 As apresentações serão realizadas entre os dias 12 e 26 de agosto em diferentes lugares. Nos dias 12 e 13 de agosto, no Centro Coreográfico, na Tijuca. Dia 12 de agosto, às sete horas da noite. E no dia 13, às seis horas da tarde. Nos dias 19 e 20 de agosto, a apresentação segue para a Arena Carioca de Cró. As sessões serão às sete horas da noite. Nos dias 25 e 26, o espetáculo será na Arena Jovelina Pérola Negra, no horário de sete horas da noite. A exposição Rodrigo de Castro, Entre Formas e Cores, marca a estreia do artista no mundo das esculturas. Conhecido por suas pinturas, com muitas cores e formas geométricas, Rodrigo de Castro realiza uma mostra inédita de esculturas. O artista também vai apresentar telas pretas. Outra novidade em sua trajetória. O espetáculo Cama de Gato está de volta aos palcos do centro do Rio. A obra trata de acolhimento, compreensão e combate à transfobia. Também escancara preconceitos e revela como a discriminação contra pessoas trans existem mesmo na comunidade LGBTQIA+. A peça está em cartaz no Teatro João Caetano nos dias 11, 12, 18 e 19 de agosto. Às sextas-feiras, às sete horas da noite. E aos sábados, às seis horas da tarde. O Festival Toca celebra Doni Ivone Lara e ocupa o centro do Rio. Com muita representatividade feminina, o Festival Toca chega ao seu quarto ano com a missão de colocar a compositora carioca no centro da cena. Shows, mesas de debate, mostras de filmes e intervenções fazem parte do projeto, que terá muitas atrações gratuitas e preços populares. O festival acontece entre os dias 15 e 23 de agosto. Confira a programação completa no site. O drama Um Coração de Van Gogh é sobre um personagem que tem a alma e as características do pintor holandês. A história gira em torno de Tuja, um pintor francês atormentado que vive às margens da sociedade. Então eu posso fazer o que eu quiser com ela? Claro, as cartas são suas. Muito bem. Então eu vou queimar, uma por uma, na sua frente. A peça está no Laura Alvim até o dia 20 de agosto, sextas e sábados, às oito horas da noite, e aos domingos, às sete horas da noite. O mundo da leitura vai invadir Guapimirim. A feira literária de Guapimirim começa na semana que vem. O evento vai ser realizado das oito horas da manhã às cinco horas da tarde, na Praça Paulo Terra, e promete um ambiente de muita diversão, música, cultura e literatura. A feira será realizada no dia 16 a 20 de agosto, e a entrada é gratuita. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerj, o Canal do Povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho